Fila no pedágio Não acredito Não acredito eu que você ainda para em pedágio Esperar o que, né? De quem ainda usa isso? Com a tag Banrisul você passa 100 filas Paga no cartão de crédito Banrisul E pode ganhar mensalidade grátis Peça sua tag pelo app Banrisul Pronto! Acabei de pedir pelo app Bye bye filas E tchauzinho pra você também Tag Banrisul Quem tem, passa bem Na Claro é você Espera aí, para tudo Troca pro modo campeã Isso pra contar que a Claro, além de líder em clientes 5G Também é multicampeã no Speedtest Milhões de pessoas testaram e comprovaram A Claro tem a internet móvel mais rápida Mais estável E com a melhor experiência de vídeo do Brasil E tem mais, vou ter que correr porque são muitas conquistas Internet com fibra mais rápida Maior velocidade de download Wi-Fi mais estável do Brasil Ufa! Vem pra Multicampeã Vem pra Claro Pensar no futuro É sempre o melhor plano E pra isso você pode contar com o GBUX Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas Opções de serviços de assistência Além de uma rede de convênios pra cuidar bem de você e de quem você ama Acesse GBUX.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima Não vou mais lhe segurar Vou deixar que você se vá Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa Participe da campanha do Agasalho Sua doação vai ajudar muita gente Governo do Rio Grande do Sul O futuro nos une Tá barato Tá no cesto Tá completo Tá no cesto Tá facinho Tá no cesto Tá incrível Tá no cesto Chegou o cesto Engravata aí Vem economizar Na Avenida do Olival Canja do Luz de Oliveira 7575 Parada 60 Cesto Atacadista Tá barato Tá no cesto O futuro começa agora Todos os dias cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados E 6 bilhões de códigos de barras são lidos A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos São fundamentais para não deixar o mundo parar Tecnologia cria automação e gera eficiência Inovação gera produtividade e cria confiança Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo O futuro é agora Quem vive Porto Alegre cuida de Porto Alegre e da saúde de sua gente É por isso que a Prefeitura reabriu a unidade de saúde da Vila Cruzeiro com 8 novos consultórios Para atendimento médico, odontológico e de enfermagem E retomou o atendimento da unidade de saúde da Ilha do Pavão Cuidar da saúde da nossa gente é ampliar o número de leitos da UTI pediátrica do HPS E criar o Centro de Referência do Transtorno Autista O primeiro com atendimento SUS na capital É em apenas 18 meses duplicar o número de unidades de saúde abertas até as 22 horas Ajudando a melhorar o trabalho dos prontos atendimentos e emergências hospitalares Cuidar da saúde da nossa gente é trabalhar todos os dias para melhorar a qualidade de atendimento Saiba mais em prefeitura.poa.br A gente vive, a gente cuida Prefeitura de Porto Alegre Mais cidade, mais vida É um mistério Tão frágil E ao mesmo tempo Tão forte É chama, faísca, brilho no olhar Pode ser um sopro Ou um suspiro É o que há de mais valioso E às vezes Nem nossa é Mas sem ela Nem a esperança existe O futuro então Muito menos Nascemos de um sonho De um ideal com os valores da responsabilidade Da solidariedade Da cooperação Com eles Ela é capaz de seguir em frente Ela transforma Se transforma Renasce Se impõe Ao longo dos anos Já vimos muito acontecer Por isso Ela é o que mais cuidamos A gente acredita na vida Olá Eu sou Alexandre Appel E está no ar o programa Consumidor RS Informação Educação Comunicação E direitos do consumidor Consumidor RS É um oferecimento De Zafari Bulbon Economizar É comprar bem Unicred A sua instituição Financeira Cooperativa Rio Grande Seguros O teu futuro Começa agora Unimed Porto Alegre Cuidar de você Esse é o plano Estamos sintonizados No canal Barra 20 520 Da Clário Net TV Porto Alegre Com transmissão Simultânea Para as principais Cidades do Rio Goiâncio No Vale dos Sinos Estamos sintonizados No canal 26 Ou 526 E também Em tempo real Para o mundo todo No portal Do canal Barra Na internet Também no portal Do consumidor RS Barra Online Ali em cima Você Assiste pelo Streaming Para o mundo Interno Nosso abraço A todos Que nos prestigiam Com a sua audiência Veja nessa edição Di Paolo Comemora a abertura De nova galeteria No interior De São Paulo GS1 Comemora os 50 Anos do Código De Barras No mundo E também celebra Os 40 anos Da GS1 Brasil Top Car Jaguar Lang Rover Aprimora o atendimento No Rio Grande do Sul Com a inauguração De uma nova concessionária Nos padrões internacionais Da marca Casa de memória Da Unimed Federação RS Está completando 4 anos De arte E cultura E a Unimed Federação 51 anos Consumidor RS Está começando Programa Consumidor RS Tem apoio de Panvel Farmácias Panvel Bem Você Você Bem Guarida Imóveis Tudo que a gente faz É para você viver melhor Rodóio A escolha é sua Escolha é Rodóio E GBX A proteção certa Para sua família Quem é associado Do Cinde Lojas Porto Alegre? Tem plano de saúde A partir de 51 reais Por mês É o melhor custo-benefício Para empresários Familiares e funcionários Com os planos Unimed CCG e Poaclin Quer saber mais? Acesse o site Cinde Lojas Poa.com.br Cinde Lojas Porto Alegre A melhor solução Para o teu negócio A galeteria de Paolo Está comemorando A inauguração De mais uma filial No interior de São Paulo Falamos a respeito Com o gerente Da de Paolo Do Boulevard Lançador Milton Serpa Pode rodar Tiago Estamos na galeteria de Paolo A melhor galeteria do Brasil Onde dentro de alguns instantes Vamos gravar com o presidente Da GS1 Brasil Doutor João Carlos Oliveira Mas vou aproveitar Para conversar com o Milton Que é o gerente da de Paolo Do Boulevard Lançador Essa galeteria Que eu acho linda Essa aqui É num ponto espetacular Do lado do aeroporto Uma vista incrível Milton Temos mais uma galeteria de Paolo Inaugurada agora recentemente Em Sorocaba No interior de São Paulo Exatamente No dia 6 de junho Lá inaugurou A vigésima loja De Paolo No complexo Lá do Shopping Que nos surpreendeu No número de clientes Não só na inauguração Mas na sequência No dia a dia E começamos com o pé direito A vigésima loja Estamos felizes Em compartilhar isso Com os gaúchos E com a expansão Lá em São Paulo Que também tem uma equipe De ponta lá Que vai fazendo um trabalho De formação de equipe De manter o padrão A volta de São Paulo Do seu Paulo Jeremia Ele veio Muito feliz de lá Pela evolução Das lojas de lá Pelo crescimento Que está tendo Porque não é fácil Tu convencer um paulista A comer galeto Até a origem O perfil de pessoas De lá Eles são mais churrasco Tem tantos outros Polos gastronômicos Lá Mas o de Paolo Acho que pela história Que vem E pelos 30 anos Que tem De história Uma história Belíssima De ser contada Que a gente conta Todo dia um pouquinho Seja para Para o cliente Seja para novos Funcionários Que entram na loja E Acho que estão De parabéns Acho que é mais Um pilar Que o Paulo Fixa aí Com toda a história Que ele tem O conhecimento E a experiência dele E eu sou um cara Privilegiado De trabalhar Nessa loja aqui E por ele Estar mais presente Aqui Então Instrução Sempre em abundância Fico muito orgulhoso De trabalhar no de Paulo Muito obrigado Uma alegria Revelo A alegria Toda nossa Logo mais Depois da entrevista Você vai Poder degustar Um galetinho Ali Assadinho Na brasa 14 horas De tempero Marinado E E aí A gente Não só serve Comida boa Mas a gente Também Fica feliz Sempre Em receber Todo mundo Aqui Tá bom Muito obrigado A GS1 A GS1 Comemora 50 anos Do código De barras No mundo E também Celebra Os 40 anos Da GS1 Brasil Entrevistamos O presidente Da GS1 Brasil João Carlos De Oliveira Pode rodar A entrevista Tiago Conforme eu disse Nesse bate-papo Rápido Aqui Com Milton Com o gerente Da DIPAOLO Estamos recebendo Agora aqui Para uma conversa João Carlos De Oliveira Presidente Da poderosa GS1 Brasil Em quantos países A GS1 Está presente João Bom Rápido É um prazer De novo Estar contigo Podendo Conversar E agora Possivelmente Bastante Sobre a GS1 Na verdade A GS1 Está hoje Presente Em mais de 150 países A nossa GS1 Brasil É a quinta Maior do mundo A quinta A quinta Maior do mundo Considerando O número De empresas Associadas Ativas São mais de 58 mil Empresas De 40 Segmentos Diferentes Nós Representamos 12% Dos empregos Formais E 36% Do PIB No somatório Das 58 mil Empresas São números Relevantes Estanto As férias Em termos Internacionais Fala-se Que A cada dia São registrados Em torno De 6 bilhões De códigos De barras Nesses 150 Países Em que a GS1 Está presente 6 bilhões De códigos De barras Nos seus Respectivos Produtos Nos países Que a GS1 Está presente Então São números Muito importantes Existe uma GS1 Global Que fica em Bruxelas Na Bélgica Que faz uma coordenação Nos padrões Que são Desenvolvidos Por ela E pelas demais GS1 Ao longo Do mundo Onde o código De barras É um deles Claro Um outro Muito conhecido Aqui Nosso No Brasil É o código Aquele QR Code Que está nos medicamentos A Anvisa Só libera Um medicamento Com esse Padrão nosso Que nós chamamos Data Matrix Que é um QR Code Isso Isso já tem Mais de 20 anos Então são Os mais conhecidos Mas nós temos Mais de 30 Padrões vigentes No Brasil E no mundo O código de barras Está completando 50 anos Da criação Quais foram Presidente João Carlos Oliveira Os avanços Na cadeia De abastecimento Nesses anos É verdade Nós estamos Comemorando Esse ano De 2023 Os 50 anos Do código De barras No mundo E os 40 anos Da GS1 Global Eu te diria Que quando Da implantação Do código de barras Toda a cadeia Produtiva Teve melhorias Desde o consumidor Na ponta Pela rapidez Do registro Passando pela indústria O próprio varejo Com as informações Gerenciais Que ele propiciou A facilidade E a consistência De um controle De estoque O suprimento Eu dou um exemplo Muito Muito singelo Imaginamos nós Um pallet Vendo de uma indústria Para um varejo Para um supermercado Com 500 latas Do produto X Com o código de barras E a não necessidade Da precificação manual Esse pallet Entra direto No ponto de venda Claro Sem a existência Do código de barras Teria algum funcionário Do varejo Desmontar Esse pallet Manusear As 500 latas Precificá-las Depois Repô-las No convênio E só então Levar para o ponto de venda Isso haveria Um retrabalho Mão de obra desnecessária Para essa atividade Quebra Que muitos dos produtos Cairiam Seriam deteriorados Não podendo ser vendidos E isso é só Uma situação Muito operacional Já no aspecto Gerencial Esses produtos São identificados Pela entrada E são identificados Pela saída Ou seja O varejista Sabe exatamente Dos seus Respectivos produtos Quantos ele comprou Quantos foram vendidos Quantos não Estavam nessa condição Quebraram Danificaram Foram furtados E assim E tudo diante Agora nós temos mudanças Pela frente No código de barras Quais são elas João Carlos Oliveira Olha Na verdade Nós sabemos Que tecnologia É algo perecível E o código de barras Que teve Essas vantagens Imensas Ao longo Desses 50 anos Teve E está tendo Mas Por ele ser um código Linear Ele tem as suas limitações Então está surgindo Um outro código Que é um QR Code Também Um código bidimensional Que é o 2D 2D Está vigorando em torno De 20 países Começou o processo No início do ano passado Está aqui no Brasil Nós somos um desses 20 países Ele Por ser bidimensional Ele vai trazer Ele e vantagens Que o linear código de barras Não traz Quais sejam Primeiro Ele vai ter condições De armazenar Um número Muito grande De informações Aquela indústria Aquele dono da marca Que quiser colocar 200 300 informações Sobre o seu produto Ele colocará nesse código Ele gerará condições Para tal Isto Vai propiciar Que o consumidor final Interaja Em toda a cadeia Pois é Vai melhorar A experiência do consumidor Com Com o D2 Com certeza 2D O 2D Porque paralelamente Ele vai propiciar A rastreabilidade Dos produtos Ah, isso é perfeito Então, por exemplo Eu vou no supermercado Comprar um corte de carne Eu vou saber Da onde veio Aquela carne De qual frigorífico E qual frigorífico Que abateu o boi E qual fazenda Que criou aquele determinado boi Chega a esse ponto Chega a esse ponto De detalhe Esse ponto de detalhe Um vinho Eu sei que tu gosta Vocês também De vinho Tu vai chegar De qual safra De qual região E aquela safra Da uva Malbec Foi a melhor Naquele Ou seja As informações Que constarão No código 2D Serão as informações Que o dono da marca Aquele produto Acha importante Colocar E ele vai ser Autoexplicativo Para o consumidor final Porque o consumidor Vai ter acesso A toda aquela Gama de informações Isso é importante Direito à informação Para os varejos E as empresas Quais são as vantagens Do 2D Um gerenciamento Mais efetivo O 2D Ele pode ser colocado Em qualquer superfície De qualquer tamanho Hoje Por exemplo Hoje um código de barra Se eu querer Colocar na superfície De um batom Não tem espaço suficiente Não tem espaço O 2D Vai colocar E uma outra situação Que é muito ruim É muito nociva Para o varejo De um modo geral O código 2D Vai resolver Porque ele Vai informar Quando do check-out Se aquele produto Que está passando Estiver vencido Ou vencendo Naquele dia Ah, ele vai informar A validade Vai informar Se o produto Venceu Às vezes sabemos A gama muito grande De produtos Sim, mais de 100 mil Uma loja grande Venceu um produto O consumidor pode Desavisadamente levá-lo Mas com o código 2D Ao passar no check-out Vai ser detectado Que aquele produto Está vencido Ou está vencendo Naquele dia Ou seja O consumidor vai ter A certeza Que não vai levar Nenhum produto Que está vencido Quando executar Suas compras Num estabelecimento Varejista É, aumenta muito A segurança O presidente João Carlos Oliveira Como a GS1 Brasil Contribuiu Para a evolução De toda a cadeia De abastecimento E para a segurança Do consumidor Nesses 40 anos De trabalho aqui Olha, veja bem Os nossos padrões Os padrões GS1 Nos dá A segurança E a confiabilidade Não só Do aspecto Dos produtos De um modo geral Num supermercado Mas também Na parte de saúde Nós tivemos Nós somos hoje Muito forte Na parte de saúde Em termos Brasil E em termos mundiais Desde o estabelecimento Laboratório O laboratório O distribuidor Hospitais Hospitais Também Medicamento Imagina o seguinte Quantas vezes Nós já tomamos conhecimento De problemas de saúde E até falecimento De pessoas Pela A má Má utilização De um determinado De um determinado medicamento A troca Esse trabalho Da GS1 Nos hospitais E na cadeia toda De saúde Evita esse tipo de coisa Da mesma maneira Que a segurança alimentar É beneficiada Pelos padrões Em termos de saúde É muito mais verdadeiro ainda E depois Uma coisa que melhorou muito Que aliás É uma carência Em termos mundiais De padrões Nós temos automóveis Com direções Na direita Na esquerda Determinado lugar É milha Determinado lugar É quilômetro É pounds É quilos A GS1 Na sua origem Foi criada Para facilitar As relações comerciais Entre as indústrias E os varejos Dos respectivos países Claro Isto Na medida que Há essa facilidade Tu consegue Diminuir processos Baixar custos Aumentar produtividade E na ponta Reduzir O preço final Para os consumidores Então isso Eu te diria Independente Desses aspectos De segurança Que são super importantes Também trouxe E agregou valor As relações comerciais Dentro dos países E esses países Com os seus pares Hoje Nós temos GS1 Na Coreia do Norte Na Coreia do Norte Nós temos GS1 Em Cuba Aliás Estivemos lá visitando Em Cuba E que tal A vegeta em Cuba? A GS1 A GS1 estava bem Agora o resto Olha Quem Quem gosta de Cuba E não conhece Deve Deve ter uma É muito difícil Lá? Muito difícil Muito difícil É uma pena Aquele povo sofrido Povo sofrido As condições Impressionantes Tu vê supermercados Em boas condições Preços Estratosféricos Estratosféricos Não tem acesso Aí tu pode se perguntar Por que tem o supermercado? Porque a grande maioria Dos cubanos Tem parentes Que moram fora E que vão De quando em quando Lá Levar recursos financeiros Para os seus parentes cubanos Aí eles têm acesso Aos produtos Agora Com o ganho deles Propriamente dito É impossível Estive duas vezes lá A segunda foi agora Pouco tempo atrás Em 2019 E a CEO da GS1 Dizia que Perguntando lá As relações Ela disse Que um dos salários Mais altos Seriam os melhores médicos Lá Diriam em torno De 50 dólares Em mês Meu Deus E nós fomos lá Num jantar Lá A quatro Foi o dobro Disso aí Então Mas é um povo feliz Feliz por não ter acesso Às informações Claro Que deveriam E poderiam ter GS1 Em São Paulo Está construindo uma sede nova Uma sede nova Me conta Dessa sede nova Aliás, você fez que nos visitar Lá em São Paulo Eu tenho que visitar Estás pendente Estou pendente Eu tenho que ir lá visitar Já participei de grandes eventos Lá E eu preciso ir lá visitar Quando é que fica a pronta Sede nova Bom, na verdade Vai ser uma sede Muito grande Muito grande Muito imponente Para terem uma ideia Hoje nós temos Oito andares O edifício é O edifício nosso Oito andares No total São 200 2.500 Métros quadrados De área útil Nós vamos ter Quase 13 mil Métros de área útil 13 mil Mais do Quatro vezes Quatro vezes Será no mesmo local A gente comprou vários terrenos na volta Nós vamos fazer retrofit Na parte já existente E aumentar Indo até a Rebouças Hoje está Numa Perpendicular a Rebouças Nós vamos estender o prédio É uma obra Que já É um projeto Que foi concluído Ao longo de 2022 Neste ano de 2023 Estamos nos processos burocráticos Em relação Em relação a prefeitura De São Paulo Claro E nós esperamos A partir do início Do próximo ano Começar a construção Propriamente dita Que está projetada Para três anos Três anos e meio A partir de hoje Quatro anos Sim Vai ampliar o número De funcionários também Vai ampliar Não na mesma proporção Mas vai ampliar Nós vamos utilizar Também Para locações Para empresas de tecnologia Que tenham afinidade Conosco E como a gente faz em Brasília Nós temos uma sede em Brasília Com mais de 3 mil metros de área E utilizamos um terço E os outros dois terços São locados Para a área Para entidades afins Inclusive a Abras A Associação Brasileira De Exportação de Carne Também está lá Então tem vários parceiros E vai ser algo bem interessante Nós O projeto começou Inclusive nós contratamos A Deloitte Na sua parte real estate Para nos ajudar Na formatação toda Levou-se 15 meses 97 Construtoras Começaram no início do projeto E na última etapa E eram 5 E no fim O pool de 3 Ganharam o projeto E estão fazendo Todo esse processo Com a gente E eles dizem Que vai ser Um Um edifício Um empreendimento Ícone Mesmo sendo Na cidade de São Paulo Que coisa Puxa Nessa inauguração Eu faço questão De estar Você esteve agora Mês passado Em Farropilha No evento Da Agas Recebeu o prêmio Supermercador do ano Esse prêmio Ele distingue As pessoas Que mais contribuíram Para o desenvolvimento Do setor Supermercadista No Rio Grande do Sul Você foi Sem dúvida Uma dessas pessoas Sabes que A minha formação Toda foi Em supermercados Eu fui presidente Depois da Agas Durante 8 anos Da Associação Brasileira 4 anos 4 anos da Agas Eu e o Paulo Feijó Foram os dois Gaús E fui da Latino-Americana Durante 6 anos Foram 3 brasileiros Presidentes O João Carlos Paes Mendonça Pernambucano Levi Nogueira Mineiro E eu Foi uma vida E eu tenho um carinho Muito grande Pela Agas Até porque Antes de ser presidente Estive lá como diretor Tenho muitos amigos Seja o presidente atual Longos Vários diretores Muitos Começaram comigo Com as minhas gestões E eu fiquei muito contente Como o Paulo Nós fomos juntos Até o Paulo também Foi agraciado A gente ficou muito contente Pelo reconhecimento E porque realmente O supermercado Fez parte Ainda faz parte Da minha vida Como certamente Da vida dele também Claro O que você está achando Do nosso país Nesse ano de 2023? Olha, a gente tem que Independente Da gente achar Mais uma coisa Ou outra Não concordar com isso Ou com aquilo Acho que a gente tem que trabalhar A gente não pode Ficar Numa situação Que seria melhor Se fosse assim Ou não Nós temos que trabalhar E principalmente Quando se fala De GS1 Que nós temos Hoje Como eu te falei No início 40 segmentos Diferentes Nós temos Indústria Nós temos Varejo Nós temos agro Criamos agora O índice Agro 4.0 O setor agro Cresce no Brasil Loucamente Crescendo muito E é um setor Que ainda está Carente em relação A indústria E ao varejo Em termos tecnológicos A gente está ajudando Isso A gente está Com vários parceiros Então O que todos Estão buscando É cada um Fazer a sua parte Da melhor maneira Possível E até Tentando Para que possa Não haver Digamos assim O governo Não atrapalhar Como aliás O governo de hoje Ou de ontem A gente sempre busca Trabalhar E não Que o governo Seja A, B ou C Nos atrapalhe Então Eu acho que é isso aí A gente tem que trabalhar Trabalhar E fazer a nossa parte Sem dúvida Está aí Presidente João Carlos Oliveira Presidente da GS1 Brasil Ninguém pode lançar um produto Com código de barras Se não for associado Da GS1 Então é realmente E tem todo o apoio Tem apoio de tecnologia De tudo A GS1 Dá uma assessoria Muito grande A gente tem que fazer A gente tem que fazer A gente tem que fazer Eu até vou te falar uma coisa A pessoa pode lançar um produto Pode não colocar código de barras Só que Os estabelecimentos comerciais Através da utilização Da plataforma da GS1 Eles precisam Para o produto ser lido Para o produto estar dentro Dos seus aspectos comerciais Precisa do código de barras Com a pré-condição Por exemplo O próprio 2D O 2D É um QR Code O QR Code surgiu Na década de 90 Isso, eu me lembro Agora O nosso Vai estar dentro De uma plataforma internacional Que os 150 países Das suas milhões De empresas Estão E as relações E toda esta Integração Com a própria rasteabilidade As informações Estarão dentro Desta plataforma Que hoje Diga-se passagem Já são mais de 400 milhões De produtos Dos quais 60 milhões No Brasil Nós temos 15% Hoje dessa plataforma Que a cada dia Estão crescendo Novos produtos Então Se tu até podes Não ter o código 2D Agora Esta plataforma É utilizada Pelos grandes players mundiais Seja os varejistas Seja os atacadistas Seja as indústrias Tu vai estar fora Ninguém vai comprar O teu produto Porque não vai poder ter acesso Evidentemente Presidente Uma alegria Vê-lo Já está embarcando Para São Paulo Embarcando para São Paulo Não vai nem almoçar O galeto Maravilhoso Infelizmente Pelo menos agora Tu fica me devendo Um próximo Vou ficar devendo Vou ficar devendo O galeto João Uma alegria Te rever Sucesso Tu sempre igual O tempo passa O tempo passa O tempo passa O continuas o mesmo E nós somos amigos De longa data De longa data Longa data Muito bem Direto aqui do Di Paolo No Boulevard Laçador A melhor galeteria do Brasil Alexandre Apple Para o consumidor RS Faremos um rápido intervalo Veja a seguir Topcar Jaguar Land Rover Aprimora o atendimento Do Rio Grande do Sul Com a inauguração De uma concessionária Nos padrões internacionais Da marca Casa da memória Da Unimed Federação RS Está completando Quatro anos De arte e cultura E Unimed Federação RS Cinquenta e um anos Nós já voltamos Eu posso não saber De tudo Melhor às vezes Nem saber Mais uma coisa Eu sei Ninguém vai te dizer Amigo amar Alguém a fundo É coisa séria Te querer Cuide de quem te quer E cuide de você Que fica tudo bem Fica, fica, fica Tudo bem Que fica tudo bem Fica, fica, fica Tudo bem Seja lá o que faz bem Para você Conte com a Panvel Que Fica, fica, fica Tudo bem Panvel Você já parou para pensar Que 2050 Está mais perto Do que 1990 O tempo passa muito rápido Mas o fato é que em 30 anos Muita coisa pode acontecer A vida inteira pode mudar Você pode se casar uma vez, duas vezes ou nenhuma Pode ser pai ou mãe De cachorros, de plantas ou de filhos Você pode descobrir um novo talento Pode se transformar Você pode sair e viajar para conhecer o mundo Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo As possibilidades estão aí todos os dias E a vida vai acontecendo Enquanto estamos aqui fazendo planos Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos Para que você tenha proteção Tempo Tranquilidade financeira e qualidade de vida Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos E não mudará para toda a vida É o nosso cuidado Com tudo e com todos Icatu 30 e para toda a vida Não é claro É você Espera aí, para tudo Troca para o modo campeã Aí Isso para contar que a Claro Além de líder em cliente 5G Também é multicampeã no Speedtest Milhões de pessoas testaram e comprovaram A Claro tem a internet móvel mais rápida Mais estável E com a melhor experiência de vídeo do Brasil E tem mais Vou ter que correr Porque são muitas conquistas Vamos lá Internet com fibra mais rápida Maior velocidade de download Wi-Fi mais estável do Brasil Ufa Vem para a Multicampeã Vem para a Claro Sabe desde quando os seres humanos duelam contra fundos, vírus e bactérias? Desde sempre Mas com o Gimo Antibac você vai eliminar esses intrusos que podem estar espalhados pela casa de maneira fácil, rápida e com um cheirinho especial Gimo Antibac para uma rotina mais segura Gimo qualidade comprovada Movimento Movimento Ato ou efeito de mover-se? Sair de um espaço Sair de um espaço Movimentar-se Porque para nós Movimentar-se é uma escolha É evoluir Rodoio A escolha é sua Escolha Rodoio De volta a Consumidor RS que tem o apoio de Gimo Gimo qualidade comprovada Acessando gimo.com.br Você confere as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores Icatu Seguros Especialista no que tem valor para você A Top Car Jaguar Land Rover Aprimora o atendimento do Rio Grande do Sul Com a inauguração de uma nova concessionária nos padrões internacionais da marca O grupo Top Car é o maior grupo do Brasil para a marca Com 13% de todas as vendas Jaguar Land Rover no Brasil Estivemos no evento Os Jugendnox EZIO 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 O João Oliveira, ele é o presidente da Jaguar Land Rover E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse lançamento Na verdade vários lançamentos que tivemos nos últimos tempos Essa tecnologia e o que os brasileiros podem esperar Os brasileiros podem esperar sempre o melhor da Jaguar Land Rover A gente trabalha com veículos extremamente exclusivos Veículos que entregam uma longa tradição em performance off-road Em atividade, em vida ao ar livre Agregada tecnologia Então isso é o que a marca traz de DNA, o que a gente traz aqui para o Brasil E com todos os lançamentos a gente combina tudo isso com as tendências para o futuro A marca vem muito forte com eletrificação, com conectividade Com tudo aí que as pessoas mais procuram nos carros hoje A gente tem nos nossos automóveis Então são excelentes opções para os brasileiros E o que esperar para o futuro? O futuro é cada vez mais eletrificado A gente vai trazer novas opções de carros elétricos para o Brasil Carros híbridos Mas sempre mantendo a tradição que fez da Land Rover o que ela é até hoje Então veículos com super capacidade off-road Veículos super divertidos de se dirigir Veículos tecnológicos A gente vai ligar a ponte para o futuro Mas sem nunca esquecer das nossas raízes Essa parte da tecnologia é fantástica A gente sabe que tem veículos que inclusive massagem Eu fiquei sabendo, não pode ser verdade Exatamente A gente tem veículos que cuidam das pessoas em um nível extremamente alto Então tem carros que tem massagem no banco Tem aquecimento, refrigeração Tem um sistema que faz cancelamento de ruído no encosto de cabeça Mesma forma que a gente tem os fones de ouvido com cancelamento de ruído A gente tem isso dentro do carro Para que a experiência lá seja super tranquila, super gostosa Para que você desfrute o seu Land Rover de ponta a ponta E a gente falando de futuro, tem como melhorar isso? Ainda tem como melhorar? Acho que sempre tem A gente vai ter cada vez mais assistência ao condutor A gente vai ter cada vez mais um ambiente refinado Que te entregue luxo e exclusividade O luxo moderno, trazendo materiais sustentáveis Tudo que a gente precisa para o mundo adiante Mas sem nunca deixar de lado o luxo requinte e exclusividade Presidente, parabéns E aproveita a inauguração Que essa noite promete ser um sucesso Muito obrigado, com certeza E convido a todo mundo a conhecer a nossa loja Vocês vão gostar demais E o Vitor é o diretor aqui da Top Car Que hoje está inaugurando Vitor, com muita alegria Que essa nova loja vai ser um sucesso Promete Eu queria que tu me contasse um pouquinho Do que isso representa para nós Aqui no Rio Grande do Sul Nanda, na realidade Aqui essa loja Ela já abriu ela em fevereiro Nós estávamos testando E hoje oficialmente a gente está inaugurando Com toda a diretoria da marca O presidente aqui do grupo também E hoje ela representa para nós Um marco de diferença No atendimento ao cliente Não é só mais uma loja bonita Funcional, com novos conceitos de atendimento Mas hoje a gente tem uma equipe Que ela está disposta a entender O que o cliente realmente necessita Na hora de comprar um carro, sabe A gente sabe que teve uma trajetória Para o cliente investir um valor alto Num veículo E a gente tem hoje uma equipe qualificada Que consegue entender Que teve uma história atrás disso Para chegar a um simples momento Que a gente consiga concretizar Num carro novo Então acho que isso é um grande diferencial Hoje assim, Nanda Que é difícil tu encontrar Numa operação assim comercial Mas hoje essa loja oferece um carinho Pelos clientes aqui Que são já amigos da casa É um público diferenciado É um cliente que a gente sabe Que quer o melhor E realmente exige Outros tipos de cuidado E a gente sabe também que a marca mudou Conta um pouquinho pra gente Nanda, assim A Jaguar Land Rover Ela mudou para um conceito Modern Luxury É um conceito Que ela diferencia O status do carro Ela não pega mais Preços só por equipamentos Por segurança Mas sim por uma diferenciação De exclusividade Em design, conforto E também de quantidade A gente hoje Não tem o menor interesse Em distribuir Uma quantidade excessiva De veículos na rua Mas sim achar o cliente Que realmente Busca um veículo Com diferenciação E com exclusividade Porque hoje A gente sabe Que muitos carros Oferecem conforto Mas talvez Alguns não ofereçam No macro Todo um conceito Por trás de design Conforto Segurança Que a marca hoje Consegue oferecer Para o cliente Sabe Então Hoje tu ter um Land Rover Ou um Jaguar É esse nome de exclusividade E é uma responsabilidade tua Como diretor É tocar esse negócio aí Olha Nanda Eu acho que Não sei se é responsabilidade Porque o produto Assim é tão qualificado Eu acho que Eu fico muito mais É honrado Do que com qualquer Outro tipo De preocupação aqui Porque que nem eu te falei Os clientes Que a gente recebe hoje Eles são praticamente Amigos Sabe Então a negociação Ela flui De uma maneira Muito diferente Do que qualquer Outro lugar aqui Parabéns E aproveita A inauguração Sucesso Obrigado A Casa da Memória Da Unimed Federação RS Um espaço espetacular Está completando Quatro anos De arte e cultura E a Unimed Federação RS 51 anos Estivemos no evento Ao meu lado O presidente do Teatro São Pedro Hoje nesta noite Aqui prestigiando a Unimed Importante a gente falar Sobre essa parceria Do Teatro São Pedro Com a Unimed Uma parceria bacana E hoje a gente também celebra Os 51 anos da Unimed Presidente Pois é Eu acho que a Unimed Com a direção do Doutor Sil O doutor Mai Criou um modo De estar presente Na comunidade Que vai muito além Daquilo que é o específico Da Unimed Que é a medicina E eu acho que é importante Porque além de cuidar do corpo É fundamental também Cuidar da mente E aí entra a arte Eu acho que nesse sentido É que as parcerias Entre o Teatro São Pedro E a Unimed Vem de muito tempo E tem sido sempre renovadas E eu acho que independente Se é apenas o Teatro São Pedro Mas também esses espaços Que a Unimed Vem criando São espaços muito Muito, muito, muito Importantes Então nesse sentido Eu confesso que além Da amizade particular Que eu tenho Com o doutor Nilson Tem assim uma admiração Um respeito Pelo trabalho Que a Unimed Com a presidência dele Vem fazendo Como cooperativa E também Obviamente Como uma instituição Que acredita na questão Da cultura Que eu acho que é fundamental E esse espaço Tem a cara da cultura Atrás Aqui da gente Se vocês podem observar Hoje a gente está inaugurando Esse painel Lindíssimo E também nos remete Essa questão De cultura Como a gente estava falando E o teatro Sem sombra de dúvidas Está ligado também Muito a isso E a gente tem que fortalecer Isso para as pessoas Incentivar a cultura Eu sei Fico pensando Vários debates Que a gente faz Sobre o quanto é importante Que num quarto de hospital Ou num ambiente hospitalar Você não tem apenas A parede nua Branca Ou cinza Ou colorida Mas que você tem imagens Que ajudem Eventualmente o paciente A olhar para fora Sem poder sair dali E os prédios aqui É a mesma coisa Uma coisa é uma casa Que tem porta e janela Outra coisa é uma casa Que tem porta e janela Mas ganha uma fisionomia Uma identidade própria A partir de uma pintura De um painel Feito nas suas paredes Como é o caso aqui Dessa construção Então nesse sentido Eu acho realmente Muito, muito, muito importante Doutor Mai Alegria Revê-lo Ainda mais uma noite Agradável Fria Mas agradável Como essa E a gente Celebrando ainda Os 51 anos E com esse painel Lindíssimo Doutor Pois é Acho que não Poderíamos Esperar Nada melhor Do que uma noite Como essa É num começo De inverno Que é uma estação Que eu espero O tempo todo Porque gosto muito De inverno E porque uma noite Assim Que fosse pesada Desagradável Também Com aquela Com aquele Bormaço Que nós temos aqui Às oito e meia da noite Ainda tem sol Esse tipo de coisa E hoje não Hoje nós temos aí Uma noite perfeita Porque não é muito Muito frio E porque o pessoal Pode se vestir um pouquinho Sem botar um casaco E tal Então o que nós estamos Fazendo hoje aqui Nesse dia Nós estamos assim De certa forma Relembrando Comemorando Festejando os 51 anos Da criação Da nossa federação Do Rio Grande do Sul Fizemos 50 Cinquentenário No ano passado E tal Então a gente Resolveu também Já noticiar Nesse evento Essa comemoração Nós estamos Comemorando Quatro anos Da criação Da Casa da Memória E principalmente Basicamente A finalidade Precípua Agora É A instalação A inauguração Desses murais Que se chama Do Kelvin Kublik Que é uma figura Assim Reconhecida Pelo trabalho De fazer Tem áreas De 600 metros quadrados Que ele faz Nos edifícios E que tem Essa qualidade Como nós podemos Ver aqui E além da qualidade Tem uma representatividade Que foi discutida Conosco Em relação A cada figura Que está ali O que representa E aquela composição Lá em cima Cooperativo Que remete A cooperativa E remete A atividade Das pessoas E que é Uma das condições Aqui da Casa da Memória E complementando Com essa lateral Toda aqui Que fecha Com toda A pintura E o desenho Dele Então eu acredito Que agora Com a iluminação Que já Anauguramos Há mais tempo O anexo Aqui Com a exposição Que está aí no anexo Com a exposição Ainda do Ronaldo Cunha Dias Nosso cartunista Lá dentro Nós formamos Aqui Formatamos Aqui Um núcleo De cultura Talvez Que em Porto Alegre Em termos Dessas atividades Não tem Assim com Essa beleza E com Essa possibilidade Que se tem Aqui De levar adiante Então eu já posso Comunicar também Para vocês Que a próxima Exposição Que terá aqui Vai ser Do Pedro Weingartner Pedro Weingartner É um dos pintores De maior qualificação Aqui no Rio Grande do Sul Final do século XIX Até Primeiras décadas Do século XX Logicamente Que é uma exposição Não com a presença dele Já falecido Acredito que em 1920 Poucos por aí Mas nós vamos Recolher As pinturas De Pedro Weingartner Que estão Em coleções Particulares Nas casas Que vão ser cedidas Que estão Em algum outro local Etc Então nós já temos Assim Umas dez pinturas Então essa exposição Vai possibilitar As pessoas Conhecerem Esse artista A sua técnica A sua forma De expressão Na pintura E É uma Assim Uma pintura Acadêmica Como se chama Isso Na linha Dos pintores E esse é o nosso Próximo passo Talvez Para o mês de agosto Aí nós vamos Anunciar De novo Mais essa atividade Trazendo cultura Trazendo cultura Leveza Para a vida Das pessoas Isso é tão importante Doutor É A finalidade é essa Mesmo Em vez de nós Interagirmos Com a comunidade De outras formas Às vezes Às vezes mais Mais dispendiosas Mais Menos Significativas Na minha gestão Eu adotei De fazer Toda a nossa Relação Diretamente Com a par da cultura Na sua amplitude Pintura Escultura Literatura Cinema O que for Fotografia Nessa área Eu acho que isso É muito mais Integrativo E atinge mais As finalidades Da Unimed Federação Doutor É sempre um privilégio Poder te entrevistar E acompanhar O teu trabalho Eu sou tua fã É fantástico Assim A gente chega a ficar Emocionado E eu quero te liberar Para aproveitar Essa noite Comer um canapézinho Com fraternizar Muito obrigado Vocês estão sempre Presentes aqui Conosco E é sempre Uma gentileza Que se recebe Do outro lado Muito obrigado Um abraço Carinhoso Para o doutor Nilson Luiz Maia Nosso presidente Da Unimed Federação RS 51 anos Da federação Nosso programa Vai ficando por aqui Desejando a todos Uma abençoada semana Se você tem dúvidas E reclamações Envolvendo as relações De consumo Acesse o ConsumidorRS.com.br Link Registre aqui A sua reclamação No alto à direita Da home Sua dúvida Será respondida E se for o caso Nós faremos uma mediação Com fornecedor reclamado Esse é um serviço Gratuito De utilidade pública Do Consumidor RS Graças ao apoio De nossos parceiros Nossos programas E matérias Também podem ser assistidos No link TV Do ConsumidorRS .com.br No Youtube No nosso canal Do Youtube Muito obrigado Pela sua audiência E até a próxima Fazer de tudo Para que as pessoas Possam viver melhor Esse é o propósito Que nos move Viver melhor Para nós É sinônimo De viver Grandes dias Dias com um final De trabalho Feliz com os colegas Dias de sol No parque Com os amigos Dias tranquilos Em casa Com a família Celebrando o amor Grandes dias Podem ter Características Diferentes Para cada um Mas normalmente São aqueles Em que pensamos Antes de dormir Valeu a pena Durante 45 anos Estivemos ao lado De pessoas Que buscavam Um lugar Para viver Acompanhamos As mudanças De comportamento Da sociedade Do mercado E do mundo Estivemos Sempre dispostos A aprender E desaprender Para reaprender Uma vez mais Nos mantendo Jovens E conectados Com aqueles Que caminham Conosco Nessa busca Pelos grandes dias Nesse processo Evoluímos E nos transformamos Nascemos imobiliária Mas também somos Corretora de seguros Somos aluguéis E vendas Mas também somos Condomínios E soluções financeiras Somos digitais E hiperconectados Mas também somos Olho no olho Somos mutáveis Nos negócios Mas não Na nossa essência Viver em constante Mudança É necessário Para quem tem Um propósito Como o nosso Afinal Como podemos Ajudar as pessoas A viverem melhor Se o melhor de ontem Pode não ser O melhor de amanhã Mudamos a nossa marca E seguimos sólidos E abertos ao novo As novas oportunidades E experiências Investindo em pessoas Tecnologia e estrutura Buscando que as nossas relações Ajudem a construir Grandes dias Como sempre fizemos Fazemos isso Porque acreditamos Que dias melhores Podem sim Acontecer Todos os dias Guarida Pra você Viver melhor Todos podem ser Sesc? Sim! O Paulo Que ama viajar Mas que também gosta De economia Pode aproveitar Os pacotes de viagem Do Sesc? Sim! E a Bia Que depois de dois anos Está voltando aos treinos Também pode aproveitar As academias do Sesc? Sim! Todos podem fazer parte Do Sesc E ainda aproveitar Teatros e eventos culturais Restaurantes Escolas Dentistas E muito mais Faça já a sua credencial Sesc E aproveite! Sim! Não é Claro? É você Pera aí Para tudo Troca pro modo campeã Aí Isso pra contar Que a Claro Além de líder em clientes 5G Também é multicampeã No Speedtest Milhões de pessoas Testaram e comprovaram A Claro Tem a internet móvel Mais rápida Mais estável E com a melhor experiência De vídeo do Brasil E tem mais Vou ter que correr Porque são muitas conquistas Vamos lá Internet com fibra mais rápida Maior velocidade de download Wi-Fi mais estável do Brasil Ufa! Vem pra Multicampeã! Vem pra Claro! Pensar no futuro É sempre o melhor plano E pra isso você pode contar com o GBUX Uma entidade centenária Que oferece planos de peculio E seguros de vida com multicoberturas Opções de serviços de assistência Além de uma rede de convênios Pra cuidar bem de você E de quem você ama Acesse GBUX.com.br E encontre a unidade GBUX mais próxima O futuro começa agora Todos os dias Cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados São criados E 6 bilhões de códigos de barras São lidos A autenticidade na identificação E a qualidade das informações dos produtos São fundamentais para não deixar o mundo parar Tecnologia cria automação e gera eficiência Inovação gera produtividade E cria confiança Compartilhar o conhecimento Promove parcerias para mudar o mundo O futuro é agora Ah, fila no pedágio Não acredito Não acredito eu que você ainda para em pedágio Esperar o que, né? De quem ainda usa isso? Com a tag Banrisul Você passa 100 filas Paga no cartão de crédito Banrisul E pode ganhar mensalidade grátis Peça sua tag pelo app Banrisul Pronto Acabei de pedir pelo app Bye, bye, filas E tchauzinho pra você também Tag Banrisul Quem tem, passa bem Quem vive Porto Alegre Cuida de Porto Alegre E da saúde de sua gente É por isso que a Prefeitura Reabriu a unidade de saúde Da Vila Cruzeiro com 8 novos consultórios Para atendimento médico Odontológico e de enfermagem E retomou o atendimento Da unidade de saúde da Ilha do Pavão Cuidar da saúde da nossa gente É ampliar o número de leitos Da UTI pediátrica do HPS E criar o Centro de Referência Do Transtorno Autista O primeiro com atendimento SUS na capital É em apenas 18 meses Duplicar o número de unidades de saúde Abertas até as 22 horas Ajudando a melhorar o trabalho Dos prontos atendimentos E emergências hospitalares Cuidar da saúde da nossa gente É trabalhar todos os dias Para melhorar a qualidade de atendimento Saiba mais em prefeitura.poa.br A gente vive, a gente cuida Prefeitura de Porto Alegre Mais cidade, mais vida